Imagina você montar em um cavalo robótico movido a hidrogênio e ainda conseguir ir a lugares inacessíveis para veículos convencionais. Ou uma cidade inteligente sustentável, com casas, carros e até a sua segurança por sensores, que até parece filme de ficção. Hoje, vamos ver tecnologias japonesas tão insanas que parece ter saído de um videogame. Já ouviu falar na marca Kawasaki, aquela empresa famosa por suas motos potentes? Decidiu que o futuro da mobilidade não será em rodas, mas em quatro patas. O robô apelidado de Corlewell é uma das grandes apostas da empresa, apresentando um conceito de robô quadrúpede com aparência de cavalo. Ele anda sobre quatro pernas independentes, cada uma com amortecedores adaptados das motos Kawasaki. Ele tem até um casco de borracha, que ajuda a andar a terrenos como grama, cascalho e rochas. Ele também usa um motor a hidrogênio, que gera eletricidade para os motores das pernas. O condutor monta o robô e o controla intuitivamente com movimentos do seu corpo. Sensores detectam os gestos do piloto e ajustam as patas em tempo real. Ele é equipado com inteligência artificial que analisa o terreno. E além disso, ele projeta marcadores luminosos para caminhar à noite. Esse cavalo robótico foi desenvolvido para explorar terrenos desafiadores e com difícil acesso por veículos normais, como florestas, rochas e áreas alagadas. Infelizmente não vai estar à venda amanhã. Segundo a Kawasaki, a previsão é para 2050. Essa será parte da visão de mobilidade futura da empresa. E aí, você teria coragem de montar em um desses? Já imaginou viajar em um trem que flutua no ar como mágica? E ainda percorre 600 km por hora? Ele usa levitação magnética. Em vez de rodas girando sobre trilhos, imãs poderosos sustentam o trem a cerca de 10 cm acima da via e propulsionam por força magnética. Para você ter uma ideia, 600 km por hora é quase o dobro da velocidade dos trens balas. Imagina no Brasil. De São Paulo até o Rio de Janeiro com esse trem, você chegaria em 20 a 30 minutos. A primeira linha comercial será de Tóquio a Nagoya, com previsão para 2030. E agora, se você achou que o robô cavalo era insano, conheça a Archax. Esse robô tem quase 5 metros de altura e pesa toneladas. Como em um filme ou anime, o piloto entra em uma cabine e utiliza algo como um joystick e um painel touchscreen e pedais para controlar o robô. Ele possui 26 articulações e uma velocidade de até 10 km por hora. O preço seria aproximadamente 3 milhões de dólares por unidade. Se você for uma pessoa ultra rica e tiver alguns milhões de dólares sobrando, talvez ainda consiga adquirir uma unidade. Mas é um item muito exclusivo e não está à venda para o público geral. Você já ouviu falar em carro voador? Em 2024, a Toyota fez o primeiro teste no Japão de um veículo elétrico de decolagem e pouso sem a necessidade de uma pista. Ele utiliza motores elétricos para propulsão, deixando mais ecológico e silencioso do que os helicópteros. O foco principal está em reduzir o impacto urbano, menos trânsito, menos emissões e menos tempo perdido. O que leva mais de uma hora por carro ou trem poderia ser feito em 15 minutos com esses carros voadores. Para isso dar certo, é preciso não só veículos, mas toda uma infraestrutura. E esse pode ser o início de um futuro com carros voadores. Uma companhia aérea japonesa anunciou que pretende operar os carros voadores como táxis aéreos em 2027 no Japão, com o objetivo de implantar mais de 100 aeronaves. Imagina você morar em uma cidade onde tudo é tecnologia avançada? Como carros autônomos, casas inteligentes e até suplementos gerenciados por um sistema de robôs com inteligência artificial. A Toyota, além dos carros voadores, criou uma cidade como um laboratório vivo. Para testar tecnologias avançadas, a primeira fase já foi concluída em 2024, onde funcionários da Toyota testaram a moradia. E está planejado a abrir a cidade ao público geral em 2026. O projeto visa a sustentabilidade, com o uso de matérias como madeira e energia limpa. Essas tecnologias japonesas não são só para impressionar. Elas foram criadas para melhorar a vida de milhões de pessoas. Assim como no passado, a revolução tecnológica mudou a forma como o mundo se comunicava, se movia e até pensava. O Japão continua lembrando o resto do planeta, de que inovação de verdade não é sobre máquinas, é sobre pessoas. Se gostou, deixa o like e comenta qual dessas tecnologias japonesas te surpreendeu. Até a próxima!